Fala, pessoal! Olha só, esse vídeo aqui é voltado para pessoas que têm um sonho de ser policial rodoviário federal, mas abandonou esse sonho porque não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, não tem algumas informações sobre realmente o concurso público. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o curso de tecnólogo, que é um curso necessário, tá? Que você pode agora fazer, inclusive, para realizar teu sonho de ser policial rodoviário federal. Então, ó, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa aqui de se inscrever aqui no canal e principalmente comentar, tá, gente? É graças a esses comentários que vocês estão trazendo aqui, uma avalanche de comentários nos vídeos anteriores, que eu estou gravando aqui mais e mais conteúdos, tá bom? E, ó, logo abaixo desse vídeo aqui no YouTube, aqui na descrição, tem um linkzinho para você se cadastrar e receber com bastante antecedência informações sobre o próximo concurso público da Polícia Rodoviária Federal. Então, não deixa aqui, ó, de se inscrever, tá? E aí você já fica bastante atenado sobre esse próximo concurso. Meu sonho é, quem sabe, um dia, ó, estar vendo você aqui, ó, tomando posse aqui, se formando na Polícia Rodoviária Federal. Vamos juntos! Olha só, gente, para quem não me conhece, tá? Eu sou o delegado Fábio Silva. Eu ajudo pessoas a realizarem o sonho da carreira policial através de metodologia, plano de estudos e, principalmente, técnicas de memorização, né? Você precisa, realmente, de técnicas de memorização para você passar num concurso público como esse. Você precisa estudar o assunto aqui hoje e lembrar desse assunto lá no dia da prova, porque o que muitos de vocês têm é o chamado esquecimento. Você estuda o assunto e esquece. Mas até o final desse vídeo aqui, eu vou falar um pouco melhor sobre essa minha metodologia. Mas eu quero falar com você aqui agora sobre curso de tecnólogo. Esses cursos de tecnólogo são cursos de dois anos de duração, tá? São aceitos pela Polícia Rodoviária Federal. Vão te cobrar esse curso de tecnólogo, tá? Não na época do concurso, nas etapas do concurso. Vão te cobrar ali a conclusão do tecnólogo lá na data da posse. Então, muita gente já fica me perguntando, Fábio, dá tempo de eu iniciar um curso de tecnólogo agora e para o próximo concurso já ter concluído? Gente, dá, dá tempo sim, porque é na data da posse. Tem até uma súmula do STJ 266 que fala sobre isso, que é na data da posse, que vão te exigir, que tem que exigir aqui essa comprovação de ensino superior. Só que eu vou aqui comentar uma coisa com vocês, que deu muito problema no concurso passado da Polícia Rodoviária Federal. Muita gente está fazendo tecnólogo aí por tudo que é lugar, né? Várias faculdades, tecnólogos EAD aí, se você jogar lá no Google lá, né, você vai ver vários cursos de tecnólogo. E muita gente ali terminou, né, fez ali todas as disciplinas dos cursos de tecnólogo. E aí foi fazer a prova da PRF e aí passou na PRF. E aí, beleza, teve o curso de formação, aquela coisa toda. Chegou a data da posse. E aí a PRF, ó, posse, cadê a comprovação do tecnólogo de vocês? Muitos desses alunos aprovados foram lá nas suas faculdades, Ei, eu quero comprovação do meu curso de tecnólogo. Pasmem, pasmem. Muitos dos cursos de tecnólogo não estavam autorizados no MEC. Então, para pra pensar. Olha a situação. Olha a situação. Você fez um curso de tecnólogo, na hora que você foi pedir lá o certificado de conclusão, a faculdade pega e falou, Ai, a gente não pode te dar ainda, porque a gente ainda não está autorizado pelo MEC. Pelo amor de Deus, isso aconteceu com muita gente no concurso passado da Polícia Rodoviária Federal e muita gente perdeu o seu cargo por causa disso. E eu não quero que isso aconteça com você. Então, olha só. Se você vai fazer algum curso de tecnólogo, anota esse site, dá um print nisso aqui, pelo amor de Deus. Ou se você já está até fazendo um curso de tecnólogo. Vai no site aqui, no emec.mec.gov.br, digita lá o nome da faculdade, o teu curso, e verifica lá no site do MEC se teu curso de tecnólogo está autorizado. Fábio, o meu curso de tecnólogo não está autorizado. Sai fora, cilada. Sai, pede o teu dinheiro de volta. Porque tem a faculdade, tem que ter o curso autorizado aqui no MEC, senão a PRF não vai te aceitar. Então, essa dica que eu estou dando aqui para você, quem sabe está salvando aqui o teu sonho de ser policial rodoviário federal. Gostou dessa dica aqui, galera? Comenta aqui, tá? Se você já está fazendo algum tecnólogo, se você encontrou aqui uma faculdade dessa aqui que ainda não está autorizada, está com algum problema lá no MEC, tá? Então, vamos comentar aqui e vamos juntos. O que mais eu quero aqui, quem sabe um dia, é estar lá na tua formatura como policial rodoviário federal. Não deixa de seguir meu Instagram também, tá, gente? O arroba Delta Fábio Silva. Vamos juntos! Tchau, pessoal. Um abraço. Fui!